Roubou a empresa lá no Pereira Lobo. Bom, essa história a polícia tá querendo saber. E o Marcos Conto fez a matéria. Põe na tela. A polícia de Sergipe quer saber quem é o marginal que vem invadindo empresas localizadas no bairro Pereira Lobo, zona sul de Aracaju. A última empresa a ser visitada por este marginal foi no dia 14 de março. Era por volta das duas horas da manhã. O bandido chegou até a empresa pelo telhado. Naquela telha de acrílico, ele afastou, saiu escalando ali pela parte do escritório, arrombou o teto e chegou à parte principal onde estava o cofre. Aqui, diante do cofre, ele começou a forçar e levou uma quantia em dinheiro não revelada pelo proprietário. Depois, deixou tudo revirado e da mesma forma que entrou, procurou sair, escalando aqui a janela e essa escada. Com uma lanterna em uma das mãos, ele saiu clareando o seu caminho para que pudesse verificar com maior precisão. Este homem que aparece aí na imagem, se você tiver alguma informação que possa levar a polícia a esse marginal, diz que 181, que é o disco de denúncia, ou 190 da polícia. Ele foi flagrado e você pode contribuir muito com a polícia de Sergipe a fim de identificar e a polícia prender esse marginal. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Rimi Costa, direto do bairro Pereira Lobo, zona sul de Aracaju, Marcos Couto. E se você conhece o bandido da lanterna, liga para a polícia, tá bom? Vamos a mais um passe.